Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje trago mais um episódio especial para a gente conversar, aprender um pouco mais sobre futebol. O convidado de hoje é preparador físico, trabalha na Inglaterra, especificamente com alguns atletas, inclusive atletas da seleção brasileira, para que a sua performance física cada vez fique melhor. Hoje o convidado é o Túlio Horta, que é preparador físico de atletas como o Fred, que está na seleção brasileira, e também o Alex Telles, ambos atletas da equipe do Manchester. Eu estou aqui no Brasil fazendo aqui esse podcast, essa gravação. O Túlio está lá na Inglaterra, fuso horário diferente, mas a gente achou aqui um tempinho na agenda para poder conversar. Seja bem-vindo, Túlio. Tudo bem? Tudo bem, João. Obrigado pelo convite, cara. É um prazer estar aqui com você, bater esse papo sobre futebol. Legal. Agradeço também pelo aceite. Sempre a gente traz convidados relevantes, que trazem conhecimento específico, não só conhecimento científico, mas também conhecimento da prática, do dia a dia, e você possa trazer esse conhecimento para a gente dos dois cenários. Quanto um pouco para o pessoal, Túlio, como que você trabalha atualmente com esses atletas? Você também trabalha com outros atletas, além do Fred, o Alex Telles? E especificamente, como que é essa profissão de preparador físico individual, de atletas, especificamente, que você atua na cidade de Manchester? Bom, João. Atualmente, como você falou, eu trabalho aqui na Inglaterra. Eu me titulo como gestor de performance dos atletas que eu trabalho, porque eu acredito que a performance é algo multifatorial, e não só o desempenho, não só o condicionamento físico, que influencia na performance do atleta. Existem outros fatores que a gente pode falar deles um pouquinho também hoje. Mas, bom, sou formado em Educação Física, né, desde 2011. Já tem 10 anos que eu trabalho, que eu sou formado em Educação Física. Desses 10 anos, 8 anos trabalhando com atletas. Comecei a minha carreira lá em Belo Horizonte, cidade que eu nasci. Tive contato com atletas de modalidades diversas, como triatlon, futebol, natação, vôlei, tênis. Isso me deu uma experiência muito grande para poder trabalhar com o que eu trabalho atualmente. E, em 2019, eu recebi o primeiro convite para trabalhar fora do Brasil. Fui para a França para trabalhar com atleta que joga no Lyon, atualmente. Fiquei lá por três meses, aprendi bastante coisa, e agora estou na Inglaterra trabalhando com o Fred e com o Alex Telles. E o trabalho que eu faço é basicamente gerir tudo o que influencia no desempenho deles, na performance deles. Eu trabalho basicamente pensando em seis pilares. condicionamento físico, um deles, garantir que o atleta tenha bons níveis de força e potência e resistência para poder praticar o futebol. Recuperação, a gente fala de sono, fala de recuperação pós-jogos, pós-treinos. Hidratação, nutrição. Parte do mindset, que é a inteligência emocional. E a prevenção de lesões. Então, são os pilares todos que envolvem o meu trabalho. Eu tento gerir e direcionar os atletas para algumas intervenções, para garantir que ele realmente desempenhe alto nível dentro de campo, nos jogos que ele vem jogar. Então, além da preparação física, tem a performance, o desempenho do atleta, é o principal objetivo, que você trabalha englobando todos esses pilares. Eu acho que a gente não pode, o preparador físico não pode ser egoísta, o ponto entre as, obviamente, de pensar que só a preparação física, só o condicionamento físico vai fazer o atleta desempenhar em alto nível. O meio do alto rendimento, existem bilhares de fatores, até que a gente nem conhece, talvez ainda alguns, que vão influenciar positivamente e negativamente no desempenho do atleta. Então, eu tento englobar e controlar mais coisas, monitorar mais coisas, para poder realmente garantir que o atleta seja sempre pronto para poder treinar no clube, e também jogar em alto nível. Interessante. E aí, na Inglaterra, outros profissionais atuam também nesse formato? Como que é o vínculo que você tem até com o próprio clube? Inclusive, porque quando a gente fala de preparação física e outros setores, como nutrição, o clube mesmo tem já um profissional responsável para essa parte, mas de maneira geral, para a equipe toda. É muito comum os atletas terem um profissional assim, individualizado? Bom, João, o que eu tenho percebido, cara, ultimamente, nos últimos anos, a gente vê isso como uma tendência, os jogadores terem um profissional que eu acompanhava nos seus países, nas suas residências, para poder treinar a parte do que já vinha treinando no clube. Hoje em dia, eu já vejo que não é uma tendência mais, é uma realidade. Eu conheço diversos atletas, diversos profissionais que trabalham dessa forma. Então, aqui na Inglaterra é muito comum isso, jogadores do United, por exemplo, alguns deles também, pelo que eu já sei, também tem preparadores físicos e profissionais que os acompanham fora do clube, e isso vem sendo cada vez mais comum. Sem entrar em questões de mérito ou demérito, o clube tem um foco basicamente coletivo nas suas rotinas diárias. O grande foco do clube é preparar os atletas como um grupo, como um todo, para poder praticar as ideias do treinador dentro de campo. E acaba que a preparação física tem menos tempo para poder trabalhar as coisas, talvez individuais, as valências um pouco mais específicas de cada jogador. E também o número de staff de profissionais no clube é realmente reduzido. A gente tem mais ou menos 20, 30 atletas, para dois, três, às vezes quatro profissionais, para trabalhar com o grupo todo. Então, questões individuais às vezes ficam um pouco à parte, os atletas têm que fazer um trabalho extra para desenvolver algumas coisas que eles precisam. Eu já sei que alguns clubes no Brasil, por exemplo, já oferecem para os atletas, no período contra-turno, a estrutura, os profissionais do clube, para também trabalhar coisas individuais. Então, talvez, o atleta pode treinar de manhã no clube, e à tarde voltar para ir trabalhar na fisioterapia, alguma coisinha específica, ou na preparação física também, ou na nutrição, ou na parte médica, enfim. Alguns clubes do Brasil já vêm fazendo isso. Aqui na Europa, jogadores, geralmente, eles moram muito longe do CT. E aí, acho que fica um pouco inviável ele voltar para casa, almoçar, depois ir para o CT de novo, para trabalhar à tarde, enfim. E aí, eles acabam optando por ter um profissional que eles confiam, até pela língua também ser a mesma. Existe uma conexão maior com o treinador, enfim. As coisas fluem com mais facilidade. E o trabalho é feito dentro de casa. Então, aqui a gente montou uma academia na casa dos atletas, a gente comprou todos os materiais que eles precisam, a gente montou uma estrutura com alta qualidade, igual também tem no seu treinamento deles. Então, tudo que eles precisam para trabalhar, a gente tem aqui. E a minha comunicação com o preparador físico do clube, ela é direta. Eu tenho contato com o preparador físico do clube diretamente. A gente fala toda semana pelo WhatsApp, por e-mail. Eu tenho alguns relatórios de monitoramento de carga que eu envio para ele toda semana. Ele também tem acesso ao meu relatório em tempo real. Então, se ele, por exemplo, entrar agora no e-mail dele, ele vai ter lá o meu relatório em tempo real de hoje, da semana inteira, por exemplo. E aí, a gente comunica sim. Então, tudo que eu faço, ele sabe. Eu comunico ele tudo que eu faço em termos de conteúdo, em termos de carga, em termos de volume de trabalho. E ele me dá o feedback dele. Eu ajusto alguma coisa se for preciso, para garantir que os atletas tenham a carga específica e carga individual de cada um deles que eles realmente precisam. Eu não acredito muito nesse trabalho que é feito extra com os atletas se ele não tiver comunicação com o clube. O clube é o principal gestor da carga do atleta. Então, se o clube não souber e não aprovar e não também me comunicar com o profissional, o que vai perder é o atleta, no fim das contas. Então, o trabalho funciona assim. A gente montou uma estrutura para trabalhar com os atletas em casa e o clube tem todo o conhecimento e a gente tem essa comunicação que acontece direta. E essa comunicação, então, vocês têm acesso também a alguns dados, desde testes físicos que são realizados no clube, a outras avaliações. Sim, sim. Até o cronograma mesmo durante a temporada, o cronograma de jogos, vocês têm todo esse acompanhamento. Interessante que tem esse link e o próprio preparador físico do clube tem essa liberdade com vocês. Acho isso super interessante. Exatamente, cara. A gente recebe a programação do clube, acho que das próximas duas semanas, se não me engano, que a gente recebe. Então, sei calendário de jogos, treino, horário de treino, se vai viajar, se não vai viajar, sei de todas as formações. Sei também os conteúdos que estão trabalhados no clube diariamente, os jogadores me falam, o profissional também me comunica também o que foi feito no clube, o que vai ser feito naquela semana. E aí eu me ajusto, eu me adapto. A minha função é muito mais de adaptar algumas cargas, alguns tipos de trabalho, do que realmente de ser o protagonista daquele trabalho. Então, a minha função é lapidar algumas coisinhas e o clube é responsável pela carga geral do atleta. Então, outros atletas também têm os seus específicos gestores de performance, então é uma prática já há um bom tempo que acontece na Europa. Essa pergunta é até porque a gente já convive com alguns preparadores físicos aqui no Ciência da Bola e ainda não é uma prática comum. Você citou que alguns clubes ainda estão começando aqui no Brasil, mas alguns clubes, se não a grande maioria, ainda não tem justamente esse papel de ter um gestor específico e ter esse link com o clube. Então, outros atletas também já têm essa prática comum. Sim, eu acho que na Europa, João, é mais comum, justamente pela barreira da língua ser mais forte. Então, por exemplo, a plateia vem para cá, às vezes a língua ainda não é muito fluente para ele, e a comunicação com o treinador fica um pouco difícil, a conexão que ele cria com o preparador físico fica um pouco mais complicada e ele prefere trazer alguém de confiança para poder trabalhar as coisas com mais naturalidade. Também está muito comum ter algum fisioterapeuta com o atleta, justamente o atleta que jogam mais ou que às vezes têm um histórico de lesão um pouco mais acentuado para também trabalhar coisas de prevenção de lesão dentro da prática. Talvez seria o cenário ideal ter um preparador físico, um fisioterapeuta particular também. Eu acho que seria o cenário ideal, mas já está bem comum aqui na Europa. Eu acho que no Brasil a gente ainda tem a barreira, talvez, da reserva de mercado, sabe, João? Acho que até é culpa da nossa área mesmo, de quem trabalha fora do clube, de querer competir com o próprio clube, sabe? De querer mostrar o serviço, de querer sobressair sobre a carga de trabalho, né? E aí acaba criando uma restrição, criando uma barreira mesmo com o clube, né? Por própria culpa nossa, né? Então, acho que a transparência, o respeito ao clube, acho que é muito o que vai realmente guiar o nosso trabalho e dizer se vai ter sucesso ou não, né? E aqui na Europa isso vem acontecendo com mais facilidade, acredito. E isso poderia até abrir portas, né? Até de mercado de trabalho para profissionais aqui no Brasil, se isso se estendesse um pouco mais, tivesse liberdade. Mas acredito que em breve, né? Com exemplos como o seu e de outros profissionais também na Europa, consiga trazer esses exemplos positivos, né? Até para melhorar a performance dos próprios atletas. Você disse também que tem um link com outros setores dentro do clube, no caso de nutrição, até mesmo fisioterapia, psicologia? Como que funciona? Sim, eu já conversei várias vezes com o fisioterapeuta dos atletas também, mais situações que eles têm algumas dores específicas ou têm alguma restrição de movimento ou situações de lesão. A gente também troca muito ideias sobre isso. Já também comuniquei com os nutricionistas do clube mais no começo do meu trabalho para poder entender como é que era a demanda energética deles, entender como é que eles dividiam a injeção de carboidratos, enfim, como é que a semana acontecia, né? Na visão da nutrição. E a gente também agora tem um nutricionista que trabalha com a gente, né? Dentro do nosso staff, para poder também auxiliar os atletas do ponto de vista individual, né? Então, os atletas, eles fizeram... A gente identificou que eles fizessem exame de sangue, o clube já faz exame de sangue com os atletas, né? Então, a gente pediu um exame um pouco mais detalhado para entender sobre deficiências, possíveis deficiências bioquímicas que eles poderiam ter, né? Para que a gente pudesse atacar isso aí na nutrição. Mas sim, eu comunico com todo o staff do clube, se eu preciso, para poder garantir que o atleta realmente desempenha alto nível, né? A minha grande função é ser uma extensão do clube na casa do jogador, né? Essa que é a minha ideia de ser. Interessante que, dos dois atletas, né? Que você está trabalhando, um deles atualmente está na seleção, né? Que é o Fred, o Alex também já teve passagem pela seleção brasileira. Então, você também tem o link com a própria equipe e comissão técnica da seleção. Preparação física, ainda não tem esse link especificamente. Eu trabalho em conjunto, né? Acaba que todos acabam se conversando, né? Até para que o atleta tenha essa boa performance, né? Sim, é fundamental. Assim como a gente faz no clube, também a gente faz na seleção brasileira. Eu, toda a convocação que tem, eu mando para o Guilherme, que é o logista da seleção. Todas as cargas de trabalho que a gente fez nas últimas semanas, todo o meu monitoramento, como é que o atleta está, as avaliações que a gente tem mais recentes dele, as relatórios termográficos que a gente tem também para a seleção, entender como é que ele está chegando lá na convocação, né? Como é que está o nível atual de condição física dele. Para que o trabalho também flua da maneira, com a mais qualidade possível, né? Porque sempre quem ganha com isso é o atleta, né, João? A comissão tem que saber, eu tenho que saber, mas o atleta é que vai ganhar desempenho com isso, né? Quanto mais assertividade a gente tiver nas cargas que são aplicadas no corpo dele, ele vai ter maior desempenho, né? Então, eu também comunico com a seleção brasileira tudo o que a gente faz, tudo o que acontece aqui. O clube também comunica, obviamente, a seleção, né? Para que o atleta chegue lá com mais informações possíveis. Mas assim que a gente tem feito. Legal, muito interessante. O pessoal que está nos ouvindo e está nos assistindo, serve aí até de perspectiva para quem quiser trabalhar com futebol, não especificamente num clube, mas ter a possibilidade desse trabalho individualizado com alguns atletas. Você trabalhou em clube no América Mineiro? Exato, trabalhei profissional na América Mineira, né? Já tive algumas experiências em categoria de base, lá em Minas Gerais, alguns clubes de Minas Gerais. E a minha experiência mais recente no clube foi na América Mineiro, na categoria profissional. Então, para mim, foi legal também vivenciar a rotina do clube, entender como é que funciona o calendário, a rotina de jogos, de treinamento, para também entender o que o atleta sofre dentro de campo, dentro da rotina do clube. Para que eu conseguisse agora, fora do clube, poder aplicar tudo o que eu quero aplicar com mais conhecimento de dentro. Então, me ajudou bastante também essa experiência. Faço essa pergunta para a gente entrar um pouco na carreira do Túlio, especificamente, né? Desde quando você iniciou, você já deu um breve resumo aí da sua carreira, mas quando você iniciou no futebol, passou por outros esportes também, mas algum dia você pensou e se imaginou trabalhando com atletas individualmente dentro de um esporte coletivo como futebol, e principalmente no nível de seleção brasileira, com atletas de ponta, como você está trabalhando hoje? João, cara, eu sempre estudei e trabalhei para estar presente no alto nível, sabe? Sempre foi o meu sonho, desde que eu comecei a trabalhar com preparação física, a trabalhar com alto rendimento e alto nível. Então, me preparei muito para isso, trabalhei muito para isso, estudei muito para isso, para chegar onde eu estou chegando agora e ainda quero buscar mais, sabe? Mas eu sempre dividi as minhas funções como preparador físico lá na FIVE, onde eu trabalhei, como eu falei anteriormente, que era uma academia que atendia atletas, tanto atletas em reabilitação, quanto atletas que queriam se condicionar um pouco mais para algum objetivo determinado, e dividi esse tempo meu com clubes de futebol, sabe? Então, eu ficava meio período na FIVE, meio período no clube de futebol, e fazia ali a minha... meu trabalho para chegar no alto rendimento, né? E o América foi uma oportunidade muito boa para mim, que eu realmente conheci o mundo do autodesempenho, conheci como é que funciona o alto nível ali de verdade, né? Como é que é a rotina de um clube profissional, que disputa competições importantes, que disputa jogos importantes, né? Então, eu vivenciei muita coisa legal dentro do clube. E a oportunidade de trabalhar com atletas de forma individual, ela surgiu de repente, assim, não foi uma coisa que eu busquei para trabalhar com isso, né? Ela surgiu para mim através de um convite de um amigo, mas é uma coisa que eu me identifiquei bastante, né? Eu gosto muito de trabalhar com o que eu faço atualmente. Eu realmente consegui colocar as minhas ideias em prática, né? Tudo que eu acredito em termos de desempenho, eu coloco em prática, eu comunico com os jogadores, eu convenço eles o que eu acho que é importante, eu uso outros profissionais para me ajudar também nas avaliações, no trabalho. Então, eu tenho gostado bastante, cara. Eu acho que é uma carreira que eu pretendo seguir para os próximos anos, porque realmente funcionou bem legal para mim. Sempre interessante fazer essa pergunta, até para o pessoal que está estudando educação física, o pessoal que está ingressando, ou já se formou e está no futebol, possa ver diferentes cenários, né? Diferentes perspectivas de carreira para que eles possam se desenvolver. Importante também que você disse que se preparou muito para estar no alto nível. Essa preparação, quanto que a parte acadêmica, a parte científica, foi importante nessa sua preparação para atingir esse alto nível? Eu acho que é fundamental, João. Eu acho que sem a minha busca pelo conhecimento científico, eu acho que eu não estaria onde eu estou atualmente, sabe? Eu sempre fui um profissional muito inquieto em termos de conhecimento, sempre me incomodei entre aspas com algumas culturas que a nossa área tem, né? Tinha e ainda tem algumas. E sempre busquei fazer alguma coisa diferente com os meus clientes, meus atletas, né? E eu acho que a gente evolui muito em termos de conhecimento já na educação física, a gente tem muito o que evoluir ainda, né? Mas a gente já cresceu bastante em relação a isso. E aí eu busquei bastante cursos específicos no futebol, fiz cursos na CBF, fiz cursos de extensão, cursos sobre preparação física geral, fiz uma especialização na UFMG em preparação física esportiva, pretendo iniciar um mestrado nos próximos anos, porque eu acho que isso agrega conhecimento para a gente, nos dá mais leque de oportunidades de trabalho, a gente tem que persuadir nossos clientes um pouco mais em relação ao conhecimento, a defender tudo que a gente acredita, né? E a gente só tem a crescer com isso, né? Eu acho fundamental a gente sempre buscar conhecimento, continuar buscando, porque ele vai mudando o tempo inteiro, né? Cada ano que passa é um artigo diferente, é um caminho diferente para atingir algum objetivo, enfim. Então, eu acho que é fundamental e faço parte da minha rotina atual. Todo dia eu tenho minha rotina ali, o meu horário que eu reservo para poder estudar, para poder ler, né? Que vai me agregar conhecimento e certamente enriquecer a minha prática. Principalmente na área de condicionamento físico, é uma área que toda semana, praticamente, a gente vê artigos científicos sendo publicados, e principalmente no futebol, que é um esporte onde movimenta muito dinheiro, a gente sabe que é um esporte mundial, todos os países praticamente têm o futebol como força, e por envolver muito dinheiro, né? Está envolvido, está na mídia, acaba que os estudos científicos também são direcionados para isso, para que cada vez mais otimize a performance dos atletas. E por isso que é importante estar sempre atualizando. É uma das bandeiras que a gente sempre levanta aqui no canal, para que as pessoas possam estar acompanhando e se capacitando. A gente fala um pouco mais da parte técnica, específica, do que você faz no dia a dia. Há alguma tendência em relação a alguns testes físicos, ou até mesmo no controle de cargas, alguma tendência, desde tendência tecnológica, como até de alguns instrumentos acontecendo aí na Europa, especificamente onde você trabalha? João, acho que a maior tendência é o monitoramento em si, sabe? Eu acho que quanto mais os dados a gente tiver do atleta, a gente vai ter uma certidade melhor no que a gente pode intervir com ele, né? O monitoramento evoluiu muito nos últimos anos, a gente consegue hoje em dia captar mais informações do atleta, até algumas em tempo real, ali, em termos de GPS, em termos de acelerômetro, enfim, a gente tem muita ferramenta para poder utilizar hoje em dia. Mas eu acho que quanto mais a gente monitorar, né? Que seja o monitoramento 24 barra 7, que a gente fala, né? Todos os dias, 24 horas por dia, a gente está entendendo o que acontece com o corpo do atleta, como é que ele está se sentindo, o que está passando com ele, né? Eu acho que é o melhor dos caminhos. O que a gente tem usado bastante, que hoje em dia, que eu tenho gostado muito de usar, é o monitoramento do sono, né? Que a gente tem usado o anel, que a gente monitora a qualidade e a quantidade do sono do atleta. E através do software, termina diversas informações, milhares de variáveis, e eu até preciso filtrar algumas delas que realmente são validadas e me entregam informações positivas. Mas tem me ajudado bastante a entender como é que o atleta se recupera de um dia para o outro, né? Depois de um jogo, depois de uma rotina mais estressante, enfim. E aí eu sei exatamente como é que ele está pronto para o dia seguinte, se ele está com boa prontidão ou com prontidão ruim, né? Isso me ajudou bastante nas minhas rotinas. Tenho usado também agora bastante a termografia, que também me dá informações muito valiosas sobre o perfil inflamatório do atleta. Então eu identifico ali qual que é o dia que ele talvez sofra mais depois do jogo, se é no primeiro dia, no segundo dia. Tem alguma região que realmente vem chamando a atenção em termos de inflamação, se a gente pode fazer um trabalho diferenciado ou localizado em alguma região para prevenir uma possível lesão, né? Mas, assim, concluindo, acho que o monitoramento, ele é praticamente obrigatório a gente ir na prática do futebol, né? Se a gente não tiver informações do atleta em termos de carga, em termos de recuperação, em termos de bem-estar, a gente não vai conseguir aplicar cargas de forma assertiva. A gente vai continuar adivinhando coisas, adivinhando carga, e a gente não vai ter nunca uma solução que a gente quer, que é a prevenção de lesões e melhor desempenho, né? Então o que eu tenho tentado fazer é monitorar tudo o que eu consigo, né? De forma menos invasiva possível, obviamente, para também não invadir nada do atleta em termos de privacidade, em termos de integração, de integridade. Mas todas as informações que eu posso coletar, eu tento coletar, estraia do atleta, e realmente acertar a minha carga daquele dia e daquela semana. Então, os dois principais, né, que você utiliza para controle de cargas, principalmente fazer esse monitoramento, é o sono dos atletas e também a termografia. Até para quem não é da área de preparação física, está nos acompanhando, a termografia, de forma bem simples, né, é uma medição da temperatura local do atleta, né, da temperatura muscular, para que vocês conseguiam identificar níveis de possível inflamação, né? Exatamente. De forma mais rasa, assim, a explicação. E no sono, quais são as variáveis principais? Você falou que começa cardíaca... É, no sono a gente tem variáveis... Primeira quantidade do sono, né, em termos de horas, de minutos dormidos, né? Essa tecnologia me dá exatamente a hora que o atleta foi deitar, né, exatamente a hora que ele acordou também. É um sensor que mede o movimento, né? Ele também me diz ali algumas formações sobre quantidade de sono REM, quantidade de sono profundo, quantidade de sono leve, que ainda é uma formação que está questionada na literatura. Parece que a tecnologia está evoluindo e cada vez está trazendo métricas mais confiáveis para a gente. Mas a gente também tem frequência cardíaca, frequência de repouso, né, HRV, a gente tem temperatura corporal, a gente tem frequência respiratória. Então é uma tecnologia que me dá muitas métricas, me dá muito poder de decisão no dia seguinte, sabe? Certo, isso ajuda bastante e também os dados do clube, né? Alguns dados que você também acaba conseguindo com os dados de EPS, né? Principalmente na partida. A gente também coleta todos os dias, né, as cargas diárias de treino do clube, né? Tanto do clube quanto as minhas, né? Através da PSE e do volume de treino a gente consegue calcular ali e quantificar a carga do dia, né? Então, sei exatamente quanto foi a carga naquele dia do meu atleta, né? A do clube também é a minha, obviamente. A gente monitora também salto vertical diariamente pra gente poder entender se existe alguma fadiga residual ali neuromuscular que vai atrapalhar o treino do dia ou entender como é que foi a carga da semana. A gente monitora também além do sono, a gente também quantifica todos os minutos de trabalho que a gente faz aqui na nossa academia, né? Então o clube também sabe exatamente quantos minutos eu gasto em cada conteúdo que eu trabalho com os jogadores em termos de minutagem. Então, a gente tem um relatório bem rico em informações com diversos cálculos estatísticos envolvidos pra realmente quantificar o que a gente tá fazendo e entregar pro clube dados que a gente tá trabalhando e evoluindo com os atletas. Legal, Arthur. Legal, muito bom. Essa explicação soa muito interessante pra gente entender realmente como que é esse trabalho que é realmente muito próximo do preparador físico do clube, né? Então, acho que isso fica apesar que você utiliza inclusive dados do clube e dados seus, né? E os dados seus também são compartilhados com o clube. Então, isso que é sensacional quando a gente pensa em performance do atleta, né? Exatamente, né? Se a gente não comunicar uma carga com a outra, né? A minha e do clube as coisas não funcionam e quem perde, mais uma vez falando, é o atleta, né? Então, é fundamental que o clube saiba que o trabalho acontece, né? É fundamental que ele aprove também pras coisas acontecerem com mais tranquilidade com mais clareza, né? A comunicação tem que existir, né, João? Eu falo muito quando eu pergunto sobre esse trabalho eu falo muito que o que me guia nisso aí é a transparência e o respeito ao clube, né? Eu preciso respeitar a instituição preciso entender que é uma instituição muito grande que é o que comanda a carga do atleta naquele dia, naquela semana, naquele ano, né? E a minha função é só adaptar o que eu tiver que adaptar pra atender as demandas do jogador, né? Mas é fundamental que a gente trabalhe de forma individual, né? E como o clube infelizmente não tem tempo pra isso ou tem outras dificuldades mas um preparador físico à parte vai realmente atacar o que a teta precisa pra melhorar o desempenho. Perfeito. Túlio, a gente tá caminhando pro final mas antes disso eu queria saber de você como você vislumbra aí o futuro próximo você disse que planeja também ingressar no mestrado, né? Numa pós-graduação especificamente no mestrado pra pesquisa você já vem realizando alguns artigos escrevendo artigos realizando algumas pesquisas com dados que você tem ou com parceria com outros profissionais como que você está planejando aí o futuro do Túlio dentro do cenário científico vamos dizer assim. Cara, ainda não isso é só uma intenção uma vontade que eu tenho ainda de fazer o mestrado acho que vai agregar muito conhecimento muito valor à minha prática mas o meu próximo passo eu costumo falar que é o treino de amanhã amanhã eu quero que os jogadores cheguem pro treino com boa prontidão treinem bem desempenhem bom bom rendimento e a gente também treinei à tarde depois do treino deles com bastante qualidade mas eu acho que eu vou estar envolvido com o meio científico nos próximos anos sem dúvida porque é uma coisa que me interessa bastante eu quero contribuir com a ciência do futebol também eu também tenho algumas perguntas pessoais internas que eu preciso responder também em termos de treinamento que eu acho que todo mundo tem e eu acho que eu quero contribuir muito com a ciência ainda. Excelente e também o trabalho que você desenvolve com atletas de alto nível faz com que cada vez mais a gente busque responder perguntas relacionadas ao tema para cada vez mais a gente sempre aprender e também auxiliar também a outros profissionais a se desenvolver isso é importante então desejar parabenizo pelo trabalho que você desenvolve principalmente com os dois atletas responsabilidade muito grande e tomara que com essa conversa que muitos profissionais que estão acompanhando a gente e se interessem em trabalhar especificamente com atletas de forma individualizada se inspire também na sua trajetória na sua carreira para que a gente tenha cada vez mais profissionais nesse sentido desenvolvendo os atletas aqui no Brasil e por que não também atletas de outros países que possam estar se beneficiando Exatamente eu deixo o meu contato quem quiser me procurar no Instagram meu arroba é Tullio Horta mesmo para a gente poder trocar uma ideia eu adoro essa dinâmica de conversar sobre o nosso tema sobre podcasts palestras adoro influenciar os profissionais também a seguirem caminhos parecidos com os meus porque a gente precisa muito de bons profissionais no futebol a gente já tem uma gama de profissionais muito competentes no Brasil na preparação fixa na fisiologia e a gente tem que buscar cada vez mais tornar o futebol mais científico porque eu acho que é o que falta para realmente o ambiente ficar mais profissional o ambiente ficar mais ético e quem faz isso somos nós as pessoas então eu fico feliz de poder influenciar e incentivar os profissionais e eu acho que é uma das minhas missões também aqui no futebol Beleza, Tullio grande abraço obrigado novamente sucesso a gente vai estar sempre acompanhando o seu trabalho hoje foi só um bate-papo em breve quero contar com você aqui também no Ciência da Bola para a gente estar realizando mais ações e o pessoal também possa interagir mais com você lembrando é arroba Tullio Horta o seu Instagram exato o pessoal segue lá o Tullio acompanha o trabalho diário que ele vem postando sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo acho muito importante isso para que vocês também aprendam e também entre em contato com ele caso tenha algumas dúvidas queira aprender um pouco mais também quem está acompanhando a gente assistindo escreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e também quem está ouvindo marca como favorito aí no Spotify e outras redes para os próximos podcasts Tullio grande abraço sucesso em breve a gente se encontra novamente aqui obrigado João grande abraço a todos e aí e aí